É isso aí, história né, muita história Recife tem, a casa do avô de Manoel Bombeira É, teve uma pessoa que disse que viu uma pessoa na biblioteca, olhou assim e viu uma pessoa lá, quando foi lá Biblioteca do primeiro andado, amigo, estou aqui passando na rua da União Essa rua que tanto o grande poeta, escritor, Manoel Bandeira contou, decantou, né, nas páginas de seus livros E vou tentar mostrar pra você aqui, onde o grande Manoel Bandeira passou, de certa forma, uma parte da sua vida Na sua infância, na casa do avô, do avô dele, né, essa casa azul aqui, vamos lá Aqui é a Fundarp A Fundarp, aqui em Recife O velho lixo, o velho lixo, né, olha aqui Fundarp foi fundado em 1973 E aqui, o busto do grande Manoel Bandeira Olha que lindo Ele todo no linho branco, se usava muito linho branco, né Olha que bandeira linda A bandeira Olha só, vamos olhar bem rápido o quintal da casa Aqui com certeza era o local do almoço, de jantares aqui da casa, né Você observe que as casas de antigamente, a quantidade de janelas, né, a quantidade de portas Isso facilitava a ventilação, né, ventilação E aqui nós moramos no nordeste, o calor, aqui o quintal Quantas vezes, quem sabe Manoel Bandeira não brincou por aqui, né É isso aí, estamos na casa Do avô de Manoel Bandeira E por sinal, Manoel Bandeira passou muitos anos aqui com o avô Ó, gente, vão ter um acesso ao primeiro piso Aliás, é o segundo piso Olha só, que escada linda, toda em madeira São Manoel Bandeira subiu muito aqui, viu O avô dele, a avó, né Os parentes Nossa, que coisa linda É Estou na casa, onde foi a residência do avô de Manoel Bandeira Essa parte aqui, gente, se dá o nome Bandeira Bandeira das portas Estou maravilhado, emocionado Por estar aqui na casa Onde viveu por alguns anos Manoel Bandeira Aqui na casa do avô Aqui na Rua da União No centro do Recife Entrar aqui É, de certa forma, voltar no tempo, né É, de certa forma, voltar no tempo Eu gosto muito disso, só Olha só Olha as janelas seculares Olha a grossura da Das paredes Olha as grossuras das paredes Olha só Isso que era a construção, né Olha só Olha a grossura das paredes Olha só Quantos palmos, minha gente Quanto palmo, hein Acho que De sete palmos de parede É isso aí História, né Muita história o Recife tem A casa do avô de Manoel Bandeira Ali É a faculdade De Direito Aqui na Na 13 de Maio Aqui próximo Vou passar por lá, gente Mostrar pra vocês também Vou ver se Se eu vou ter acesso, né Nem todo lugar o pessoal Deixa entrar Gente, eu moro aqui Há mais de 30 anos Em Recife Como eu já falei pra vocês Em alguns vídeos, né Eu nunca entrei aqui Na casa do avô de Manoel Bandeira Olha só Que coisa linda Nossa, essa visão do Recife Século XIX Olha só Que lindo Ó Lindo, lindo, lindo Eu acredito que é verdadeiro Viu Essa obra de arte aqui É verdadeira Feito à mão É um grande quadro Olha só Então Lindo, lindo, lindo Gente, eu vou Eu vou Eu vou colocar Pra vocês O nome Dessas Essas partes aqui Essa ponte aqui É a ponte Maurício Nassau Que é a ponte Que tem hoje em dia As quatro estátuas Das extremidades, né Olha só Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Que peça linda Que desenho Eu acho que isso daqui É verdadeiro, gente É verdadeiro, viu Lindo Que casa Que casa Olha só Olha o tamanho das portas O forro Tudo em madeira Tem que pensar aqui Manoel Bandeira viveu aqui, hein Brincou aqui em cima O avô A avó Né A família Aqui o corredor Olha que fotos lindas Roberto Romulo O autor das fotos Olha Lindo, lindo Olha só Olha A rua da aurora Olha o Rio Capibaribe Roberto Romulo Grande Contógrafo Lindo, lindo, lindo As fotos em preto e branco Olha As crianças se divertindo Do banho no Capibaribe Aqui é onde eu atravesso, gente Aqui eu moro aqui na torre E essa travessia que eu faço Eu conheço esse 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 rapaz aqui, ó Olha que legal Que legal, gente Que legal Aqui é o marco zero Também do fotógrafo Roberto Romulo Olha que coisas lindas Todo em preto e branco Aqui é o Pato São Pedro Aqui é uma foto tirada de um óculos Olha, gente Acredito eu Que no passado Aqui era um quarto, né No segundo piso Da casa Do avô De Emmanuel Bandeira Aqui é a rua da União Que eu estou aqui Vendo da janela Aqui, ó Do casarão É a rua da União Onde O grande O O Emmanuel Bandeira Brincava Limpi na pipa Logo aqui atrás É A rua da Aurora Onde ele ia brincar também Próximo ao Rio Capibaribe Ele fala nos livros, né Nas poesias Ele narra muito bem A vida dele aqui Na casa do avô E é isso aí, gente É isso aí Estou Estou muito emocionado Por estar aqui Na casa do avô De Emmanuel Bandeira Um selo Em homenagem a ele Lindo Desenhos belíssimos Ó Romero Brito Aqui, ó Romero Brito Um quadro em homenagem A Manoel Bandeira Romero Brito Muito legal Flecha autobiográfica De Emmanuel Bandeira Aqui tem o nome dele Manoel Carneiro de Souza Bandeira Filho Nasceu no Recife Na rua Joaquim Nabuco Em 1886 Solteiro Sem filhos Tem uma altura De 1,68m Legal Legal Romero Brito Também Romero Brito Nossa Joaquim Tem 5 Romero Brito Manoel Bandeira Lindo Lindo Os quadros Olha O que eu gosto Me chama a atenção São essas portas Seculares Essas bandeiras Todo de ferro Todo trabalho É de ferro Lindo Perfeito, né? Quantos segredos Não ficaram Nesses quartos, né? Quantos segredos Quantas lágrimas Quantas alegrias, né? Luzinete Muito obrigado Viu? Por nada Posso ter me recebido Muito bem Fica em contato Já vai ser Obrigado, viu? Por nada Aqui o bucho Do grande Manoel Bandeira E aqui o casarão Do avô Você não sabe o nome Do avô Manoel Bandeira Sem eu não Mas eu vou perguntar Eu também estou esquecido É Vou perguntar Tem uma placa ali Mas está servindo Para secar roupa É Saiu até Um broco daqui Foi, né? Foi Qual o nome do broco? De Com aquele boneco Broco Manoel Bandeira, né? Com aquele boneco Gigante dele, né? Foi Aqui é o espaço Parçaga da gente É Aqui é o espaço Parçaga da Super legal Parece por aqui Que eu vou procurar Saber para me avisar É o que eu tenho Um canal no YouTube Tá Aí se a senhora quiser anotar Para depois ver, viu? Depois está certo Quer anotar? É Pois é, gente Espaço parçaga, né? Mas aqui tem Aqui tem uma placa Informativa Mas não vou mexer Tem uma roupa secando aqui, né? O povo serve Para secar a roupa Isso não é novidade, né? Casarão do século XIX Onde Manoel Bandeira Viveu Paz de sua infância E eu aqui levantando A roupa molhada Que serviu de inspiração Para vários dos seus poemas, viu? Tombada pelo Virgem Maria Governo do Pernambuco Em 1983 A casa foi tombada Pelo governo penambucano Em 1983 Vale a pena, né? Quem vier aqui em Recife Por favor, passe aqui No espaço Parçaga A casa onde viveu Por muitos anos O grande Manoel Bandeira Então eu estou aqui Na Rua da União Dona Luzinete É uma pessoa muito simpática, né? Muito simpática Porque assim É como eu falei Às vezes você vai Nesses museus Ou locais importantes Do Recife E não é tão bem recebido, né? Tem funcionários Que não recebem bem Mas Mesmo assim eu respeito Rua da União Aqui Rua da União Muitos casarões antigos Aqui direto Vai dar lá na No Palácio do Governo Palácio do Governo Passar por trás Do Teatro San Isabel Tá ok? Eu vou lá com vocês Lá no Lá na Academia Na Academia Fiz meio com esse nome Vou passar com Vou com vocês Lá na Faculdade de Direito Vou ver se Vou ser bem recebido, né? É uma faculdade de 1911 Muito bonita Nós estudamos Muita gente importante Aconteceu muita coisa É isso aí Vamos lá Aqui os pontos Que vende o coco Tudo quanto você vê Coco aqui Coco gelado Coco gelado Muita água nisso Esse calor, né? E aqui na frente É o Parque 13 de Maio Aqui na frente É o Parque 13 de Maio Que eu já mostrei Pra vocês também, né? Já mostrei Pra vocês Os barzinhos Os cachaceiros Bebendo a cervejinha gelada É o Parque 13 de Maio Aqui, ó Parque 13 de Maio E ter cuidado com as calçadas Tem lugar que as calçadas Estão bem conservadas Mas nem todas Nem todos os lugares Se encontra aí Tem muito casario antigo Aqui, ó Muito casario antigo Olha assim Olha aí Calçadas de pedra portuguesa Nem todos os lugares São São restaurados, né? E assim vai se perdendo As pedras E a prefeitura Não liga Não liga restaurar As nossas calçadas Calçadas antigas, né? Lamentável Tá aqui Eu tô chegando Na faculdade De Direito Vou ver se eu entro Olha lá Como é linda Ela foi construída em 1911 No início No início do século passado No século XX, né? Aí Vamos lá Olha aí Como ela é linda Na faculdade de 1911 Tá? 1911 Aqui tem vários bustos Dos grandes escritores Que passaram por aqui Pela faculdade Mas, lamentavelmente Muitas placas Estão roubadas, né? Olha só Que banco lindo Olha os detalhes Do banco Mas Mal conservado Muita sujeira Tá vendo? Muita sujeira E aqui Diante Desses Desse bucho De Doutor Tobias Barreto De Menezes Foi um grande amigo De Castro Alves Doutor Tobias Barreto Que fez Direito Olha aqui Que coisa linda Isso é bronze, viu? Sapato escuro É bronze Aí Doutor Tobias Barreto De Menezes E nasceu Em 1839 E morreu Em 1889 1889 É isso mesmo Não 1880 Professor da faculdade De 1882 A 1889 Olha aí Pichado Também Tá pichado Só que ele não ensinou aqui, né? Espere se eu consigo entrar Eu espero É fantástico Essa faculdade Ela é linda Muito grande Muito alta Aqui no vídeo Não mostra bem Mas você pessoalmente Aqui Tá? A escada Toda em mármore Todas em mármore Nossa Isso é tudo mármore Viu? Eu de chinelo Já botei o dedo Aqui, né? E aqui de frente Estamos No 13 de Na No parque 13 de maio Aqui é a cama Dos vereadores Que também foi Um antigo colégio Olha só Faculdade Direito Olha lá Faculdade Direito FD E Que trabalho lindo, né? É isso aí Aqui passou Muita gente Viu? Aqui estudou muito Muita gente se formou Direito aqui, né? Muita história Nessas salas Bacharé de 1961 62 E aí vai Eu queria mostrar Uma sala pra vocês Que é É em anfiteatro, né? É anfiteatro E aqui nem parece Que tá no centro Do recifo Silêncio, gente O silêncio Olha o chão Olha o detalhe Olha a cidade Gente Daqui é um trabalho Olha só Pedra por pedra Viu? Lembra muito Aqueles pisos Gregos Romanos Lembra muito Da Mesopotâmia Também, né? É lindo Muito bonito Faculdade Direito Do Recife Fantástico Fantástico Turma de Bacharé De 1971 72 73 74 E assim vai Aqui são os alunos De Direito, né? De hoje 77 Aí faculdade Direito O F E o D O F E o D Faculdade Direito Vocês são alunas? Sim É linda Faculdade, né? É Bonito, né? Perfeito Falei aqui Com as alunas De Direito Mas eu tive Informações Que as salas Estão fechadas Só quando Tiver Início As aulas Que vão abrir Mas não vou Muita história Aqui, viu? Eu tô entrando aqui Gente Olha o piso Até aqui, ó Olha a coisa linda E aqui é a parte Dos fundos Da faculdade Olha só Que imagem linda Nossa, outra escada Tudo é bronze Isso é bronze É bronze Botar, Luciano São trabalhar Muitos anos Aqui Aqui faz três anos Ah, três anos, né? Não foi fantasma, não, né? Não, ainda não É, o pessoal fala, é? É Alguém aqui Diz que já viu Eu acredito Essa faculdade Em 1911 Tem mais de seis anos, né? É Eu acredito que tem mesmo Aqui já passou muita gente Ele disse que já viu Uma pessoa E quando vai lá Chega lá Tem tudo Vê Vê vultos, né? Vê vultos É, teve uma pessoa Que disse que viu Uma pessoa na biblioteca Olhou assim E viu Uma pessoa lá Quando foi lá Biblioteca do primeiro andado É Em cima Em cima É, tem gente São videntes, né? Olha aí, gente Dona Mari Luce Falando aqui Oi Olha só Aqui é a parte de trás Olha essa estátua Linda, linda Toda em bronze Com a base em pedra Você viu Que era Viu que Dona Mari Luce Falou Essa funcionária Aqui da faculdade Muita gente já ouviu Barulhos Já ouviu Já viu Espíritos, né? Tem gente que Não acredita Mas eu acredito, gente Aqui tem muita energia Ficou muita energia Não é? Ficou muita energia Aqui nesses Nessas escadas Olha que coisa linda Olha Olha A pessoa Apastece um espírito Nessas imagens Aqui que eu estou fazendo Lindo Lindo, lindo, lindo Que faculdade Que faculdade Belíssima Olha só Olha essa Chapeleira Olha a chapeleira Aqui Olha aqui Que chapeleira Linda Antigamente Se botar os chapéus Aqui, gente A chapeleira É isso aí, gente Vamos descer Olha, gente O nome do avô Do grande Manoel Bandeira Era Antônio da Cocha Ribeiro Que também foi 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 advogado, né Foi advogado Antônio da Cocha Ribeiro Pois é Estou ainda aqui Na faculdade De Direito De Recife Que faz parte Da Da Universidade Federal É, gente Eu queria muito Entrar nas salas De aula Para mostrar O O Como é o formato Das Botar Como é o formato Das salas Em anfiteatro Mas eu queria muito Mas não Acho que vai ser possível Não É isso, gente Eu estou saindo Da faculdade Não foi possível Filmar a sala Em anfiteatro Lamentavelmente Mas é isso aí Valeu A visita Nesse Nesse espaço Histórico Que foi fundado Em 1911 É, o que me chamou Atenção É o descuido Aqui dos jardins Né, muito mato Olha só Muito mato Essa calçada Aqui em pedra portuguesa Também mal cuidada Né Mas a faculdade É muito bonita É bela Né E logo ali O mural de Naná Vasconcelos O grande percussionista Conhecido mundialmente Naná Vasconcelos Aqui Foi pintado aqui Em um dos lados Desse prédio Esse mural lindo Como também fizeram O mural Em homenagem Né Ao rei do brega Ao rei O romântico Reginaldo Ross Na Boa Vista Olha aí A garça Aqui As margens Do capabarilho Pescando Tá pescando É gente O galo avôou Viu O galo Da madrugada Avôou Não está mais Aqui na ponta Do alto coelho Bateu o asa E voou Só agora Em 2025 A gente Acredito que vocês Tenham gostado Desse passeio Pela rua do Recife Estive na casa De Manoel Bandeira E logo depois Passei E mostrei Para vocês A riqueza Da faculdade De Direito do Recife Assinando o sininho Gente Para receber as notificações Muito obrigado Do capabarilho